Então, eu vou entrar num tema polêmico, tá? Eu tenho dois temas polêmicos pra você. Vamos ver se eu vou dar conta. Um é o BV, né? Então, assim, quando a gente começou com o Trunch, a gente teve alguns processos meio redios, assim. Pessoas que entendiam que o Trunch era importante, porque a gente faz análise financeira e jurídica da empresa, ou a gente diminui a chance dessa empresa dar o calote, traz mais confiança e qualidade e ajuda o mercado de maneira geral. Porque a gente tem poucas iniciativas que conseguem ser eficazes pra poder unir o mercado, profissionalizar o mercado nesse sentido. E aí, a gente teve um bombardeio de perguntas sobre isso, né? Mas o certificado não vai ter como saber se a pessoa paga ou não o BV, enfim. Isso é um tema polêmico, por quê? A gente já teve a bandeira de Contra o BV aqui em BH, não sei, nos outros estados, mas em São Paulo é muito forte também esse movimento. Eu fui num evento ano passado, que todo o palestrante que falava desse assunto, as assessoras e os cerimoniais vibravam, assim, de felicidade. Isso mesmo, Contra o BV e tal. E é uma coisa muito difícil, né? A gente não sabe... Eu queria te perguntar o que você acha dele, né? No sentido, assim, se é correto ou não, você acha que ele existe mesmo, é necessário? Se ele é institucional, é correto. Se ele está institucionalizado na sua negociação, é ele super correto. Se ele não é, aí ele não é correto. Eu acho, assim, que hoje no mercado, tanto seja em Minas, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Fortaleza, todos existem, tem os contras e tem os prós. Eu acho que pra tudo nessa vida, nada é 100%. Tudo é bom e tudo é ruim, dependendo do seu ponto de vista. Exemplo, vou te dar um exemplo que acontece muito no mercado de eventos técnicos científicos. Você pega uma feira e um congresso pra fazer e aí você vai ficar um ano com aquele cliente e você vai investir 24 horas por dia, às vezes, por aquele cliente. Porque seu telefone vai tocar, você vai ficar full time caçando um expositor, fazendo orçamento e é uma série de envolvimento que você faz. Aí quando você passa o seu honorário pro cliente, você tem que colocar tudo aquilo. Aí, por exemplo, recentemente passei uma proposta pro cliente pra uma feira, 120 mil reais pra organizar o evento dele em 10 meses. 120 mil dividido de 10 vezes. Ele ia pagar um FII mensal e eu ia entregar o evento dele redondo, lindo, maravilhoso, com equipe, etc, etc. Ele falou, cara, tem uma forma da gente minimizar o meu investimento, mas que de forma que você ganhe? Porque eu sei que você investe muito tempo. Eu falei, tem. Você paga meus honorários de pessoa física, que eu vou estar ali full time, mas a minha equipe, que é tanto, passei pra ele um investimento, era 120 mil, passou pra 62 mil reais. E eu vou ter uma... aí é diferente, porque as pessoas dão o nome errado. A grande moria chama de BV. O que é BV? Bônus de venda. Sim. O que é um bônus de venda? Eu vendi fulano que é fotógrafo. Ô, fulano, a minha noiva vai te ligar aí. Aí você é um BV. Aí eu não acho justo. Eu não tô tendo esse trabalho nenhum, você concorda? Concordo. Eu tô ligando e pedindo um orçamento. Agora, a taxa de agenciamento é o quê? Você tem uma cláusula no seu contrato com o cliente, que você é corresponsável por todos os serviços contratados. Se ele não gostar daquele serviço, eu pago aquele serviço. Se aquele fornecedor não entregar conforme está na cláusula, eu pago por aquele serviço. Todos os ônus e bônus, eu sou o corresponsável. E por isso, eu tenho uma taxa de agenciamento. Quanto é essa taxa de agenciamento? Depende. Acabei de fechar um evento agora, que minha taxa de agenciamento é 3%, se o evento passar de 800 mil reais. Ok. Se for menos de 800 mil, ele vai entrar numa grade. Qual que é essa grade? Até 300 mil, 10%. De 3x1 a 500 mil, 7%. E vai diminuindo à medida que aumenta o budget investido. Então é justo. Tá conversa. Então, na sua opinião, o que está transparente para o cliente... O que está transparente para o cliente... Não prejudica ele de nenhuma forma. O que está, de alguma forma, que o cliente não está pagando por isso. É uma negociação. Porque, outra coisa, quando o fornecedor paga aquilo, ou quando o cliente paga, por exemplo, nesse caso, o cliente está me pagando. Por essa taxa de agenciamento. Quando ele decide, eu não quero pagar, e você vai receber do fornecedor. Não tem problema. O fornecedor não está cobrando mais caro. É isso que, infelizmente, o cliente não entende muito. Exemplo. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu fui diretora de um hotel 5 estrelas em Belo Horizonte por anos. Eu sempre paguei BV para todas as agências de eventos. Sempre paguei BV para todas as agências de viagem. Para todas as operadoras de turismo. E os preços que elas tinham comigo, era melhor do que se você fosse lá comprar. Então, o cliente não paga. Quem paga? O hotel paga, porque é importante aquele agente vender mais ela. Aquele relacionamento. Aquele relacionamento. Ele vira um vendedor externo. Ele traz muito mais cliente, é claro. É como se fosse um vendedor externo. Eu vou numa concessionária e compro um carro. O vendedor não está ganhando? Sim. Se eu intermediar aquela compra, eu vou ganhar. Exatamente. É a mesma coisa. Só que as pessoas... É, exatamente. Então, a gente entende que o BV, nesse sentido pejorativo, ele é muito prejudicando o cliente final. Ou seja, o cliente final, além de não saber, ele acaba recebendo um valor maior, porque ele dentro tem uma porcentagem que vai para quem recomendou. Mas eu acho que nem sempre tem um valor maior. Isso. Aí, quando não existe esse valor maior, e realmente há um trabalho, porque eu fico ouvindo as duas pontas, né? Então, existe também, por exemplo, principalmente dos bufês. Existe uma reclamação muito forte. Eles já tentaram se associar através do sindicato, porque eles acham muito pesada essa taxa do BV. O custo do bufê é muito elevado de matéria-prima, assim como de decoração. É totalmente diferente de um fotógrafo, por exemplo. E aí, quando ele vai fazer uma porcentagem, ele tem que prever de pagar esse vendedor externo, através do BV, ele começa a pensar. E eu estou vendo os bufês hoje com a tendência de não aceitar, não quererem mais pagar esse BV. Justamente porque é uma questão que está comprometendo a saúde financeira deles, né? E muitos deles falam assim comigo, mas olha só. Ele, às vezes, eu nem sei que o cliente está chegando através daquele assessor, daquele cerimonial. Depois de um mês, eu fechei o contrato, o cerimonial manda a conta para eu pagar. Ou seja, não houve uma venda daquele produto ou serviço. Isso está muito... É por isso que eu falo que o nome BV, ele realmente... Remete a algo negativo. É muito negativo. Eu acho muito negativo. Eu acho que não devia nem existir. Aliás, existir quando é dessa forma. Quando é dessa forma. Por quê? Então, talvez a nomenclatura melhor para isso seja a taxa de agenciamento. É, mas se for de verdade, né? Se tiver um contrato com o cliente ciente, né? Por exemplo, porque eu tenho milhares de clientes que nem conhecem o fornecedor que vai trabalhar para ele. Sim. Eu que vou lá, eu que negocio, eu que visito, eu que experimento, sabe? E isso aí está no contrato do cliente. Taxa de agenciamento. Por quê? Porque ele não tem tempo para isso. Agora, o cliente que decide, não, cara, eu prefiro te pagar os 120 mil, 130, 150, para você ficar 15 meses comigo. Ótimo. Ele paga. Perfeito. E aí, isso é pulverizado ao longo dos meses. E aí, isso é pulverizado ao longo dos meses.